Intervalo de jogo lá na Vila, galera, São Paulo 0, RB 0, São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, né, teve duas chances de fazer o gol e sair na frente, né, uma, caiu no pé do Juan, né, Juan saiu de frente pro goleiro, né, mas não tem, velho, não tem qualidade, não tem poder de decisão nenhum, né, quando finalizou, finalizou em cima do zagueiro, demorou, e outra num bate-rebate dentro da área, o goleiro, goleiro do Braga, né, mas o Juninho Capixaba bateram cabeça, e a bola meio que sobrou pro Michel Araújo, ele tentou, se ele tenta com o pé direito, ele faz o gol, né, tentou com o esquerdo, mas o goleiro deu uma desviada ainda, e escanteio, né, um lance também incrível, né, que o São Paulo poderia ter feito o gol, mas foi um bom primeiro tempo, o São Paulo mandou nas ações, aparenta que o time do Bragantino tá cansado, né, lembrando que o Bragantino jogou no final de semana, e o São Paulo descansou, né, o Bragantino teve o jogo contra o Corinthians, e o São Paulo teve o jogo contra o Fluminense Adiado, então o São Paulo tá mais descansado, o Bragantino parece, aparenta que tá um time bem mais cansado, né, dá pra ganhar esse jogo, né, dá pra ganhar, mas eu acho que tá faltando a referência dentro da área, o Juan não é esse tipo de cara, né, o Juan não tem poder de decisão pra finalizar, incrível a falta de qualidade do Juan, né, alguns jogadores estão jogando bem, alguns não, né, o Wellington não tô gostando da partida dele, o Wellington já perdeu algumas bolas, é que é incrível, né, ele tem um corredor todo esquerdo, pra ir pra cima, fazer a jogada de linha de fundo, ele acaba demorando, ou não tem confiança pra partir pra cima do adversário, acaba perdendo a bola, né, e o adversário sai no contra-ataque, mas enfim, o primeiro tempo do São Paulo foi bom, né, o que a gente enxergou antes do primeiro tempo é que dá pro São Paulo ganhar sem jogo, tá, eu fosse o Dorival, arrancava o Juan nesse, nesse intervalo, sei lá, colocaria o Ericsson, pelo menos é sem travante, né, pra ver se o São Paulo consegue chegar no gol no segundo tempo, e ganhar esses três pontos aí, que são, vai ter uma importância muito grande pra gente, tá bom, acabou o jogo, a gente tem pós-jogo lá no jogo atricolor, tamo junto.